Ontem, segunda e terça, elas passaram por capacitação e formação em Alto Araguaia. O Ministério Público de lá forneceu essa capacitação para elas. E elas já vão iniciar, então, capacitadas. Salbendo-nos ao menos um pouco, que a gente nunca sabe tudo totalmente. Nossa vida é um eterno aprendizado. Mas, assim, já dá para elas dar início de agora em diante, todo o processo aí. Mas, assim, a gente deseja que tudo dê certo. E que se elas continuarem do jeito que elas estão, empenhadas, elas vão dar tudo certo, com toda certeza. Bom, Glau, é importante a gente falar, estamos falando de Conselho Tutelar. Infelizmente, ultimamente, Alto Garças está sendo destaque no nosso estado, com os números de violência e abuso sexual contra criança e adolescente. Mostrando também, nesse tipo de situação, um trabalho de extrema responsabilidade por parte também do Conselho. Isso mesmo, Luiz Otávio. Até foi muito enfatizado lá na nossa formação, lá em Alto Araguaia. O promotor falou assim, fico feliz por isso. Todo mundo ficou assim, nossa, como assim feliz por tantas notícias. Ele falou assim, é sinal que a campanha do Conselho Tutelar está surgindo efeito, né? E a gente também fica muito feliz com isso, né? Porque o trabalho do Conselho Tutelar, ele é preventivo, né? Ele é preventivo. Então, se estão surgindo as denúncias, as demandas, então significa que o trabalho do Conselho Tutelar está surtindo efeito. Então, assim, infelizmente, é por uma notícia muito ruim, né? Mas, assim, por outro lado, a gente fica feliz que o trabalho delas está sendo feito, está sendo um bom trabalho e espero que agora as que vão adentrar também, dê prosseguimento aí a todo o trabalho do Conselho Tutelar. E é um trabalho lado a lado com a comunidade também. Isso aí. A comunidade tem crucial importância, né? De todo o processo aí, né? Desde quando a gente lançou o edital, tudo aí, a gente sempre contou com a sociedade, né? Inclusive nas denúncias e tudo mais. A parceria da sociedade é muito importante. E agora, inclusive, né? Porque a gente já fala, já pede à sociedade que denunciem, gente. Denunciem. Se estiver vendo alguma criança, adolescente passando por alguma situação, denunciem. Então, assim, a gente conta muito, muito com a parceria da sociedade. Porque nossos olhos, acaba que a gente fica assim no nosso mundinho, no nosso trabalho, a gente não fica vendo tudo o que acontece. Se a gente não tiver a parceria da sociedade para poder nos ajudar fazendo denúncia, né? Como é que a gente vai ficar sabendo? Então, assim, a gente conta muito com a parceria da sociedade.